Olá amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson do blog Logos Apologética e hoje nós vamos falar aqui, nós vamos dar aqui uma introdução ao livro de Gênesis. Pessoal, desde já peço para que vocês inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem, divulguem seus grupos para os seus amigos, que queiram aprender mais, e que nós falamos sobre vários temas, sobre Histologia, Apologética, Ciência, Cultura, certo? E peço para que vocês aí, pessoal, apoiem o canal, curtam o vídeo, divulguem seus amigos, chamem inscritos, comentem o que vocês gostariam de ver publicado no canal, certo? Então aqui nós vamos dar uma introdução ao livro de Gênesis, dando uma aula aqui, e desde já, pessoal, peço para que vocês compartilhem, já deixem aí seu like, compartilhem o vídeo, certo? Então nós estamos aqui, vamos falar sobre a autoria de Gênesis, certo? O Gênesis, em hebraico, é Bereshit, que são as primeiras linhas ali do livro de Gênesis, certo? Bereshit, Bará, Elohim, o princípio de Deus criou, certo? Então, aqui desde já nós vamos falar sobre essas introduções, nós vamos dar aqui a introdução somente, algumas partes, e se vocês gostarem dessa série, nós vamos continuar aí falando mais, certo? A autoria de Gênesis, do Gênesis, está ligada à autoria maior do Pentateuco, como um todo, né? Nós já falamos sobre essa questão da autoria do Pentateuco, sobre aquela questão da hipótese documentária, se é Moisés, ou sobre isso, nós já falamos sobre isso no Logo, no Vogue, certo? Além disso, vários pontos podem ser feitos para a autoria mosaica de Gênesis, em particular. Moisés é a pessoa mais razoável desta época a ter escrito esse livro. O resto dos judeus eram escravos, sem instrução, mas ele foi educado no Egito, lá em Atos 7, 22, vocês podem ver. Não só Moisés sabia ler e escrever, mas ele era o único com acesso aos registros familiares. Vocês podem ver as citações aqui. Se vocês, pessoal, quiserem PDF dessa aula aqui, desse texto, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Que provavelmente foram trazidos para o Egito por Jacó, Gênesis 46. Waltke escreve, O soberbo treinamento de Moisés, os dons espirituais excepcionais e o chamado divino o qualificaram de maneira única para compor o conteúdo que é a forma essencial do Gênesis e do Pentateuco, certo? Tem vídeos lá, no caso, que eu estou pensando em postar aqui no canal do Spirot Filosofy, muito bom sobre a autoria da Bíblia, confirmando a existência de Moisés e tudo, a autoria mosaica e tudo. Se vocês quiserem, eu posto aqui no canal, certo? O legendário exclusivo e onde dá evidências, realmente, de que Gênesis foi escrito por Moisés e ali no tempo que se recomenda. Qual o tempo do êxodo e tudo isso? Mostrando as evidências ali no caso da escrita, as influências da escrita egípcia, certo? No livro, que não pode ter sido feito posteriormente somente por um autor ali, testemunha dos eventos. Certo, pessoal? Autores posteriores afirmam que Moisés foi o autor de Gênesis, né? Deuteronômio 1.8, tá tudo aqui, ó. Embora Jesus nunca afirme diretamente que Moisés escreveu Gênesis, ele afirmou que Moisés escreveu a Torá em geral. Vocês podem ver as citações, estão todas aqui, certo? Além disso, a circuncisão surge em Gênesis, né? E isso é atribuído à autoria mosaica, que Jesus incluiu na lei de Moisés. Certo? Olha só que interessante, pessoal. Então, Jesus confirmando aqui, né? Êxodo claramente se baseia em uma obra anterior, né? Archer, né? Escreve. O fato de Êxodo 1.1 começa com a palavra E, em hebraico lá, sugere que se destinava a sugerir algum livro anterior. A citação está aqui, vocês podem ver as notas, certo? Além disso, Êxodo 1.1 usa a mesma frase de Gênesis 46.8. Ora, esses são os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que foram para o Egito. O autor estava ciente de que estava construindo sobre uma obra anterior, Gênesis. Outros livros do Antigo Testamento aludem ao relato da criação de Gênesis. Waltke observa que o Salmo 8, que foi em torno de 1000 a.C. lá, e o Salmo 104, em torno de 1350 a.C., fazem alusão ao relato da criação em Gênesis, que dataria o livro muito cedo. Olha que interessante, pessoal. Além disso, os Dez Mandamentos se baseiam no relato da criação em Gênesis. Por que não devo cometer adultério? Porque Deus criou o casamento, Gênesis 2.24. Por que não devo adorar outros deuses? Porque não há outros deuses. Por que devo tirar o sábado, ou guardar o sábado? Porque Deus criou em sete dias. Os judeus, no caso, esse entrelaçamento das escrituras rebarcas, pressupõe uma data anterior para esses livros. Olha só que interessante, pessoal. Nós já falamos sobre isso, a questão do monoteísmo, quem veio primeiro, o monoteísmo ou o politeísmo, e já demos evidências, sim, historiográficas, que o monoteísmo antecede o politeísmo. Vocês podem ver as evidências aqui. Por isso que os Dez Mandamentos estão falando. Lembre-se, porque o monoteísmo é primeiro, ou seja, só existe um Deus. Então, Deus estava falando para eles não adorarem outros deuses, porque existia já esse conhecimento do primeiro. A expressão repetida, Toledo, é usada em todo o livro de Gênesis. Essa palavra hebraica é traduzida como gerações, descendência ou herança, e é repetida em todo o livro de Gênesis, o que implica ainda mais a unidade de autoria. Certo, pessoal? Olha só que interessante, né? Canonicidade. Em relação à canonicidade de Gênesis, Grissanti escreve, nenhuma fonte cristã ou judaica existente jamais levantou questões sobre a legitimidade da canonicidade de Gênesis. Certo? Lembrando, pessoal, um adendo aqui. Nós já falamos sobre isso. Gênesis não é um tratado científico, tá? Moderno, tratado. É preciso entender ali o que Gênesis quer dizer realmente para poder entender a vida. Nada pior do que um palpiteiro e um autorzinho virem aí tentar comentar Gênesis com a mentalidade moderna. Não é por aí. Então é preciso entender ali corretamente. Mas o fato é que a Bíblia não faz afirmações anticientíficas. Interessante que casa completamente com o que diz a ciência atual. O astrofísico Hugo Ross já falou sobre isso também. É muito interessante, né? Porque tem o livro da natureza e o livro de Deus. Principais temas em Gênesis. Gênesis é um livro sobre começos. Explica o início do universo, a humanidade, o pecado, Satanás e o plano de Deus através da nação de Israel. Gênesis nos apresenta o Deus eterno. Ele é o único criador do universo. Ao contrário dos antigos mitos do Oriente Próximo, Deus é supremo e único. Sem igual. Não há batalha cósmica na criação. Ele cria por decreto. Então, vocês veem, enquanto outros deuses lá precisavam de matéria pré-ordenada para poder fazer alguma coisa, é um deus criado dentro do universo por meio. Não, Deus é incriado. Deus é eterno. Gênesis nos dá uma visão da condição humana. Explica o que significa ser feito à imagem de Deus. Também explica que sem Deus somos amaldiçoados a encontrar sentido, significado e comunidade em circunstâncias decaídas. Gênesis nos mostra que Deus julga e salva Noé e seus sete membros da família servem como paradigma ou arquétipo da ira e misericórdia de Deus. Gênesis nos mostra o início do plano de Deus para resgatar a humanidade. Depois que a humanidade se levanta contra Deus, ele os dispersa, mas procura reuni-los por meio de Abraão. É aqui que somos apresentados à noção de uma aliança incondicional. Certo? Gênesis nos apresenta a semente. Temos vislumbres em sua promessa de enviar um homem, nascido de uma mulher, para destruir a serpente. Gênesis 3.15 O termo hebraico, Toledô, esses são os descendentes de, aparece em todo o texto de Gênesis. Ao longo do livro, o leitor é encorajado a seguir como Deus vai redimir a humanidade através da semente da mulher. Quem é essa semente? É Abel? Não, ele morre como Marte. É Sete? É Abraão? José? À medida que continuamos a narrativa, descobrimos que Deus enviará um rei através da linha de Judá. Ao chegarmos ao Novo Testamento, descobrimos o cumprimento em Jesus Cristo. Essa linha aqui também é chamada de Proto-Evangelho. Gênesis nos mostra que Deus trabalha através de pessoas pecadoras. Especificamente, ele trabalha com pessoas mentirosas, impulsivas, gananciosas e más. Ele trabalha com famílias disfuncionais, lares desfeitos e pessoas sem esperança. Ao ler Gênesis, observe como Deus entra em suas vidas quebradas para abençoar as pessoas que confiam nele e realizar seus propósitos e planos. Certo? Série de ensino. Vamos dar aqui um panorama de um esboço de estudo, certo? Comece a série fazendo algumas leituras sobre a interpretação entre ciência e escritura. É difícil avançar no livro de Gênesis sem abordar as questões apologéticas e interpretativas a respeito de Gênesis. Muitas pessoas me perguntam essa questão de a Terra tem seis mil anos, qual a idade do Universo, a Terra é plana. O que Gênesis fala sobre isso? Pessoal, já falando sobre isso também, a Bíblia não tem por objetivo falar sobre essa questão de idade da Terra e da Universo, mas somente o fato que Deus criou tudo, Deus criou o Universo. Esse foi o maior milagre. Deus criou tudo no princípio. É a criação do Universo, como nós vamos ver. Então, tudo parte daí. Qualquer outro milagre depende disso, certo? Então, nós vemos ali. Então, sobre essa questão de teoria da evolução, evolucionismo, nós já falamos a diferença. Teoria da evolução e evolucionismo não são necessariamente a mesma coisa, porque evolucionismo é uma ideologia naturalista. Isso, sim, tem mais falhas. Claro, se a pessoa quiser discutir ali o Darwinismo, teoria da evolução, que não tem por objetivo falar sobre origem da vida, mas, sim, da adaptação dos seres, é outra coisa. Mas, no caso, a Bíblia tem por esse objetivo. Você diz que Deus é o Criador. Pronto! Então, se você quer discutir o meio, é outra coisa. Mas a Bíblia não tem especificamente a questão da idade da Terra. Eu não vejo problemas entre 4, 5 milhões de anos. Não, a Bíblia não ensina que a Terra é plana. Então, é preciso entender todo esse ponto, pessoal. Antes de você dizer que a Bíblia é anticientífica, que a Bíblia fala absurdo... Não, é preciso você entender corretamente os termos para antes falar roubagem. Sendo que nós vemos isso aí mais para frente. Certo? Então, o que nós recomendamos? Semana 1. Faça o curso de Gênesis avançado. O link oficial do site está aqui na descrição. Todo o material que nós recomendamos está aqui. Somente por aqui, pessoal. Vocês adquiriram, vocês patrocinam o meu canal. E podem pedir vídeos aí. Certo? Comentário. A Origem do Universo e Capítulo 4. A Organização do Universo. Assista aos dois vídeos infogratos de William N. Craig, chamados O Argumento Cosmológico Kalan e O Ajuste Fino do Universo, que já estão aqui no canal. Certo? Semana 2. A Origem da Vida. Leia o artigo esta noite e explique a apologética. Você vai estudar sobre a apologética e design no nível molecular. Se vocês querem que eu faça esses vídeos, deixem aqui nos comentários. Mas me apoiem também, pessoal. É uma troca. Se vocês me apoiarem, eu publico conteúdo aqui, que dá trabalho fazer vídeo. Semana número 3. Evolução e criação. Leia o artigo sobre isso e explique as evidências a favor e contra a evolução. Semana 4. Deus das Vacunas. Leia o artigo sobre isso e discuta. Semana 5. Diferentes visões de Gênesis 1 e 2. No Universo Antiga ou Terra Jovem. Leia o artigo e explique e critique as várias versões diferentes sobre como interpretar Gênesis 1 e 2. Sugerimos cobrir vários capítulos de Gênesis por semana. No entanto, Gênesis 1 ao 11 é especialmente importante. Então, você pode considerar fazer apenas um capítulo por semana nesta sessão. Aqui está a nossa série de ensino sugerida para Gênesis. Então, temos lá o Gênesis 1, criação. Gênesis 2, humanidade. Gênesis 3, a queda. Nós já falamos aqui. Tem um vídeo do William Lane Craig aqui no Logo sobre isso, no canal. Que fala sobre essa questão. O Gênesis 1 fala no princípio de Deus criou os céus e a Terra. O Universo. Certo? Já pula para o Gênesis 1 e 2 para a Terra. E a Terra era sem forma e vazia. Nós vamos falar sobre isso. Gênesis 4, Caim e Abel. Gênesis 5 ao 8, o dilúvio. Considere a leitura desse artigo. Temos artigo aqui no Logos falando sobre a questão do dilúvio. Foi local, foi global. Certo? Gênesis 9 ao 11, a humanidade se espalha. Gênesis 12 ao 13, Abraão. Gênesis 14, Neuquisedeque e Cristo. Considere a leitura dessa semana. Gênesis 15 ao 17, as alianças de Abraão. Gênesis 18 ao 19, Sodoma e Gomorra. Gênesis 20 ao 22, Abraão sacrifica Isaac. Considere a leitura dessa semana. Gênesis 23 ao 27, Exaú. Gênesis 23, 1 a 25, 18. Pode ser resumido com as notas dadas abaixo do comentário. Então a gente fala sobre isso aqui também. Gênesis 27 ao 31, Jacó, parte 1. Gênesis 31 ao 36. Jacó, parte 2. Gênesis 37 ao 39. José, parte 1. Gênesis 40 ao 50, José, parte 2. Pessoal, estou querendo trazer vídeos muito bons do Inspiring Philosophy. Que é muito bom sobre o êxodo. Tem todas as provas. Se vocês quiserem, eu publico. Só que dá trabalho, pessoal, legendar. Tem que traduzir legendar. Não tem em português. Não tem. Então se vocês quiserem, eu publico. Comenta. Comentários sobre o Gênesis. Aqui nós vamos já dar uma palhinha, uma introdução aos primeiros versículos. Tá bom, pessoal? Já comentamos sobre isso. Vamos lá. De novo. Certo? Gênesis 1, 1 ao 2 e 3. Criação do cosmos. Os teólogos têm feito interpretações diferentes de Gênesis 1 e 2. Para uma explicação detalhada de várias visões, eu posso fazer esse artigo aqui, esse vídeo sobre diferentes visões de Gênesis 1 e 2. Tá bom? 1. No princípio, Deus. Diferente de, no princípio, a matéria irracional. Ou, no princípio, moléculas em movimento. Como os naturalistas aí alegam, que o universo é eterno. Essa passagem mostra que Deus existia antes do universo e distinto do universo. Se essa passagem for verdadeira, então o panteísmo, o politeísmo e toda a idolatria são falsos. Só esse versículo não é liquida, tudo isso. Isaías escreve que Deus criou o universo sozinho. Isaías 44, 24. Deus é o foco do capítulo de abertura da Bíblia. Kidner escreve. Esta palavra domina todo o capítulo e chama atenção em todos os pontos da página. É usada cerca de 35 vezes em tantos versos da Bíblia, da história. Enquanto o livro de Gênesis é um livro de começos para o universo, terra, vida, humanidade e Israel, Deus visivelmente não tem começo. Ele já existia antes da criação. Não é parte daquele panteísmo ali de deuses falsos, né? Jeremias se refere ao relato da criação para denunciar a idolatria. Os deuses que não fizeram os céus e a terra perecerão da terra em debaixo dos céus. Jeremias 10, 11. Da mesma forma, o salmista escreve. Todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Salmo 96, 5. Certo, pessoal? Então, aqui nós vamos dar uma parada aqui só sobre esses primeiros versículos. Tem muita coisa para falar. Se vocês quiserem que eu faça mais, se vocês querem continuar aí, deixem aqui nos comentários. Tá certo, pessoal? E lembrando, eu recomendo o curso avançado de Gênesis, o hebraico bíblico desvendado. Está aqui o link, está aqui na descrição. Tá certo, pessoal? É só um abraço e até mais.